E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo de King Priest, King Legacy no canal, é gente, King Legacy E hoje eu vou estar trazendo aqui um código incrível, um novo código sensacional pra vocês Com muitas gemas, que eu já estou com 229 gemas, é galerinha, leva 2146 Tenho que dar mais uma formadinha, né? Mas eu formo em vários outros jogos aqui pra ver Porque mudou um pouquinho aqui o jogo, né? Em si Então galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo mais um código novo pra vocês Dez de gemas, mais código de XP, claro, de duas vezes mais XP, né? E de reset, então, fiquem ligados aí no que eu vou estar falando Porque é simplesmente, e como ganhar fruta, gente Eu vou explicar pra vocês como ganhar fruta grátis Clica no, ó, você vai clicar nos comentários, vai digitar Ó, vai dar, simplesmente você vai digitar aqui Nos comentários do vídeo, desse vídeo aqui Hashtag o link, o seu hashtag, você pode escolher qualquer fruta aqui Hashtag, hashtag o seu link do Roblox, beleza? E colocar, é, eu quero Hashtag o link do Roblox, hashtag o link do Roblox E hashtag eu quero Você vai estar simplesmente, é, vai ter a chance de você conseguir aí É, vai ter a chance de, ó, aqui agora vocês viram que mudou, né gente? Obter um, op10, op1, você clicar aqui e a chave de acobre a usada Uma vez eu consegui pouco comum Então é a fruta cordão, essa fruta é comum, pouco comum Tem a rara, tem a época e tem lendária Você pode escolher a lendária, se vocês quiserem, beleza? Então, vamos se dizer assim Se eu clicar aqui, ó, clicar pra interagir Você pode escolher aceitar E você clica aqui, ó Ó, tá vendo que eu não tenho nenhum Pode abrir 10 Se você comprar 10 Então, galera, se vocês colocar Hashtag o seu link, hashtag eu quero Vocês podem ganhar essa lendária aqui Aí você pode escolher qual fruta vocês querem, beleza? Então é fácil, você pode comprar, ó Aqui é fácil, eu vou explicar pra vocês Então, você clica aqui e você compra Beleza, é, sem mais delongas Vamos fazer o seguinte, vamos usar os códigos aí Ó, pra ganhar tem que ter o sorteio Quando ter o sorteio, no próximo vídeo aí De King Legacy, King Priest Eu vou estar trazendo aí o ganhador no vídeo, beleza? Então, gente, vamos lá Vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Ative o sininho Porque agora tem código com muitas gemas Então, vamos já clicar menu Vamos clicar aí na engrenagem, configurações E vamos inserir o código Vocês viram que ficou mais fácil vocês entenderem o código Novo aí, que eu vou estar trazendo pra vocês Todos os códigos também, beleza? Então, coloca, já vamos inserir os códigos aí pra vocês Shoot Doll, T-Fix Aqui você vai ganhar uma chave Ó, chave de ouro Duas vezes mais Então, você vai inserir aqui Vai no inventário Tá vendo aqui, clica em materiais E aqui tem, simplesmente, um novo Chave de ouro Hario K Unlock Teatro Avala Ept Shopping Então, ficou top, galerinha Já vamos colocar o código aí pra vocês De novo Shoot Doll Shoot Doll Hot Fix Colocou o código Vamos lá, vamos lá Rapidão Pra passar mais um código Duas chaves de ouro Gold, né? Gold Vamos lá, mais um código Agora, a gente vai passar os códigos de reset Os códigos que vai resetar aí seus status No caso, meu status está desse jeito A minha estatística Ó, Meleys level 100.6438 Por quê? Eu usei, simplesmente, esse código aqui, ó Vamos colocar o código Update 5 Silver Key Update 5 Silver Key Num caso, eu vou mostrar aqui Como é que está a minha frutinha, né? Pra vocês se basearem Minha fruta é a Leopardo, né? Leopardo Então, no caso, ela está aqui, ó Com 25 Você é Transforming Ranger Se eu clicar aqui Em Statística Vamos colocar a fruta Vamos subir aqui, ó Vamos subir pra 25 Só pra vocês entenderem, ó Ó, level 25 Já liberou um ataque, né? Então, é isso Só você usando esse código aí Update 5 Silver Key E clicar uso Vamos mais um código agora Então, se esse código é update 5 Silver Key Eu usei esse... Não usei esse... Foi esse Silver Key Não Eu usei foi esse, ó Eu usei o... 10Kgy, ZX É... Esse tacinho aí 4LPQ8W Vocês estão vendo aí Do jeito que tá aí Em combate? Socorro! Nem tenho nada, mano O cara me atacou do nada, tadinho de mim Fiquei um leopardinho Então, coloca aí do jeito Que aí tudo grandão, né, gente É 10KYZX4LPQ8WFG Usou esse código, já ganhou aí Agora o reset Esse sim foi o que eu usei E eu perdi, resetou o meu status E o outro é silver key Mais um código aí pra vocês Esse código demora demais, né Tem muitas letras, tem muitos números E até um tracinho Vamos colocar aí mais um código EXPERIENCEDOBLY Então, vai dobrar sua experiência E ainda vai ganhar gemas Então, é muito grande Esses códigos novos aí Que saiu na última update Aí do King Legacy, King Peace Do canal, né, gente É muito grande Então, coloca aí EXPERIENCEDOBLY Aí Colocaram, vamos lá Vamos lá, gente Se não colocaram Vamos lá, vamos lá Vamos colocando Mais um código aí pra vocês Coloca o código aí Update 5 Update 5 É isso aí Update 5 Você vai ganhar Update 5 Vamos lá Colocaram o update 5 Ele dá 5 Simplesmente 5 Então, colocaram o update 5 Vamos lá Mais um código Coloca aí YouTube 10 Então, você vai ganhar Ó Eu tô com 229 gemas Eu ganhei duas vezes mais de experiência Por 30 minutos E YT 10K O próximo código é de YouTube 25K E YouTube É 10K, né Não É 25K YouTube 25K E o próximo código é YouTube 100K Então, vamos lá Ó, galerinha Qualquer fruta que vocês queiram ganhar aí Vai lá E comenta aí nos comentários Comenta muito Então, veio muito código Vamos passar mais um Veio muito código Muita mudança, né Em si Eu tô meio perdido Vamos dizer por aqui Mas é isso, gente Ó Esses códigos ainda Está funcionando Vamos ver Pio de 10K Vamos lá Código já usado Tá funcionando também Pio de 10K Mas a gente só veio trazer esses códigos aí E todos os códigos aí Mas lembrando Olha como você participa do sorteio Você se diz Marcos, mas você tem qual fruta? Vamos clicar aqui E eu vou entender Eu vou dizer pra vocês Porque aqui eu tenho muita chave de ouro Muita Por exemplo Eu posso gastar com Robux E conseguir a fruta que vocês queira Tipo Eu tô com fruta Amor Sombra Uma E girar Ouro Tá vendo aqui, ó Ouro É armazenado Máximo Épo Pouco comum Pouco comum Uma Tum Aqui você pode Equipar Pode exatamente Fazer o que você quiser, né? Tipo aqui, ó Vamos fechar aqui Para você entender O jogo, gente Eu estou com levels Do 2140 Com frutas Ou com gemas De 229 E 3,57 Só que agora é chaves Né, gente? Agora é tipo de chaves Então Se eu clicar aqui Em máximo 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 Rapidamente Ou se não Clicar aqui, ó Você pode clicar aqui Pronto Vamos colocar 5 mil Você coloca 5 mil É clicar aqui Vai máximo Tá vendo, ó Agora minha fruta Ficou boa Clica aqui Tá tudo liberado E agora eu vou brigar Um pouquinho Para vocês entenderem É muito bom, gente Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo De King Priest King Lex No canal E valeu E valeu